Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Nesse vídeo eu vou te passar as melhores skins de M4-1S do CS2, abaixo de 100 reais. Pra você que tá querendo montar um inventário maneiro no CS, sem gastar muito, colocando uma bela skin de M4-1S pra combinar com o restante do seu inventário, pra isso, então eu vou te dar várias opções até o valor de 100 reais. E na minha opinião, a skin de M4-1S é a quarta skin mais importante do seu inventário. Ela fica atrás da sua luva e da sua faca, que sem dúvidas são as duas skins mais importantes que você deve ganhar, onde você deve gastar a maior parte do seu budget. Mas sem esquecer de deixar uma graninha pra principalmente uma boa AK, uma boa M4-1, E se você puxa a op, obviamente, que uma boa skin de AWP. Eu já soltei aqui no canal diversos vídeos ajudando vocês a montar inventários, kits de faca e luva. Vou deixar vários indicados aí, inclusive já teve vídeo de AK até 100 reais. E se você quer um vídeo também das melhores alpes, na minha opinião, abaixo de 100 reais, deixa um comentário aí embaixo e se inscreve no canal. Antes de passar pra lista de M4-1S, eu só queria dizer que todos os dias no Insta eu sorteio um rifle pra vocês. A maior parte das vezes é AK, tem várias M4-1s que eu também sorteio nessa faixa aí de 100 reais. Então, uma das skins que você vê aqui nesse vídeo, se você quiser tentar a sorte de ganhar, de graça, pode participar dos sorteios que eu solto lá no Stories do Insta. E bom, vamos começar então a nossa lista e vamos fazer a seleção das melhores. Então, assiste até o final que você vai descobrir qual dessas skins de M4-1S eu compraria. Vou começar com uma skin que vai passar 3,80 reais aqui do orçamento. M4-1S Shantikos Fire Enfield Tested. E detalhe, eu sempre dou a dica pra vocês que estão começando no CS, montando um inventário barato, pra não comprar skins StatTrack. É melhor a versão sem StatTrack da skin, no menor float que você conseguir dentro do seu orçamento. E essa daqui é uma linda skin de M4-1S por 100 pila, fala sério. Como eu mostrei ali, em alguns marketplaces ela vai estar mais ou menos 103 reais. Se você tiver a paciência de deixar uma ordem de compra por 100 pila, você vai conseguir pegar uma skin dessa daqui no float field test de no StatTrack. Agora, se você quiser ir em Minimalware, aí já tem que erguer um pouquinho o orçamento. Mas, sinceramente, pra inventários vermelhos, cara, tá simplesmente fantástico, fantástico, fantástico essa escolha aqui. Eu vou deixar em cada degrau da escada um M4-1S e no final a gente decide qual M4 de cada degrau é mais bonito. A segunda escolha vai ser difícil de bater, M4-1S Black Lotus Infector New. Essa daqui é difícil de alguém botar defeito, meu amigo. A última M4-1S lançada no CS2 que conquistou a galera porque tem cores maravilhosas. Muita gente faz inventário roxo ou rosa. Essa skin combina com diversas luvas, combina demais com facas Doppler Phase 1 e Phase 2. Então, é uma escolha sensacional se você estiver indo pro inventário nesse caminho, digamos, que com uma Imperial Blade ou uma Pandora, uma Doppler e, pô, cara, uma luvinha ali roxa ou rosa fica perfeito. Então, assim, mano, muito, mas muito boa essa skin de M4 por apenas 100 pila, velho. Em Factory New, cara, uma das escolhas fortes pra gente decidir aí se é a melhor ou não. Vamos ver as próximas. E temos o valor de R$ 97,00 a M4-1S Cyrex em Minimal Wear. Essa aqui você quase não vai perceber que ela é Minimal Wear, tá? Em Factory New estoura o orçamento. É uma skin um pouco mais clássica, um pouco mais antiga do CS. Tem gente que não vai gostar, eu entendo. Mas, por exemplo, se você é fã de Asimov, provavelmente você também gosta de Cyrex. E tá aqui uma escolha muito interessante pra inventar um pouco mais sério, inventar às vezes que é preto e branco ou que tem alguns tons de vermelho. Se você tem uma carré de line, por exemplo, no TR, essa é uma skin de M4-1S que vai fazer uma composição legal, digamos assim. Mas, eu acho que essas duas aqui que a gente olhou antes, elas são um pouco mais atraentes até, né? M4-1S Gosto não se discute e essa próxima M4, ela faz jus ao que eu acabei de falar. Eu não gosto, mas você talvez pode gostar. Com R$89, você pode pôr no seu inventário uma M4-1S Player Twin Field Tested. Confesso que ela em Minimal Wear e Factory New já fica mais carinho, mas testada em campo você quase não percebe detalhe. É uma skin bem extrovertida, uma skin mais descontraída e mais feliz, mais alegre. Se você curte essa temática, né? Ou se essas cores combinam com o seu inventário, é uma boa escolha. Essa daqui caiu meio longe na escada, né? Deixa eu reposicionar ela aqui logo depois da Sarkis. Pronto, beleza. Inclusive, pô, essa vista aqui do Mapatero, antigo Sotorini, é muito gostosinho, né? Olha, parece que eu tô lá nas férias, lá na Grécia, sei lá onde é que é isso. Acho que é na Grécia, né? Cara, eu amo essa próxima skin. M4-1S Hyper Beast. Pra mim, qualquer skin da coleção Hyper Beast é sensacional. E em Fugitive por R$81, fala sério se não tá bom demais. Aqui você também quase não percebe desgaste, parece que você tá olhando para uma skin nova de fábrica. Então, assim, sensacional pra esse valor pegar o M4-1S Hyper Beast. Até agora, sinceramente, eu acho que seria a minha escolha, tá? Eu achei a mais interessante até o momento desse vídeo. Cores muito legais. Se você tem um inventário que puxa por uma das cores que tá na skin, por exemplo, o azul, o oceano, o rosa. Cara, inventário dessas três cores aí dá certo com essa skin de M4-1S e adesivos também ficam legais nela. Várias que a gente mostrou aqui ficam boas com adesivos. Por exemplo, a Black Lotus também dá uns crafts muito, mas muito legais. Muito boa, velho, pelo valor sensacional. Seguindo meio que a mesma pegada, a gente tem M4-1S Nightmare em Minimoware R$72,00. Essa daqui, se você gostar, vale a pena fazer um investimento um pouco maior e lançar logo em Factory New. Ela é uma skin muito louca, cara. Ela é tipo uma fake Icarus Fel, até. Tem muita gente que gosta dessa skin por ser tão bela quanto e mais barata do que essa que eu acabei de citar. Que é uma skin que custa mais de R$2.000,00. Então, por esse valorzinho de 70 pila em Minimoware, cara, é difícil de bater. E olha, essa skin aqui tá barata pelo que ela entrega, tá? Inventário Azul ou Inventário Ciano fica sensacional com o M4-1S dessa, mano. Eu nunca gostei muito dela. Eu já tive Icarus Fel, eu nunca tive essa daqui, eu acho. Mas agora que eu olhei em game aqui, numa iluminação legal, no CS2, né? Pô, velho. Budget e bonita. Vai pra escadinha. Agora, essa daqui é a queridinha da galera no CS2. M4-1S Decimator, ela foi sim bufada na engine gráfica da CS2, do CS2, tá, galera? Ela tá mais brilhante, dando um reflexo mais legal de acordo com a iluminação, cara. Essa é uma skin que ela valorizou durante o beta, porque a galera já tava percebendo que ela tava legal. Você consegue adquirir uma em Minimoware pelo valor de R$70,00. Não estamos usando com base o mercado da comunidade da Steam. Lá vai estar uns 100 conto. E, mano, perfeito, inventário azul ou inventário rosa. Acho que são as cores que estão ripadas, né, cara? Inventário azul, inventário rosa, é isso aí, cara. Muito bom. Dá pra selecionar esse skin aqui tranquilamente. Eu não acho que seja a mais bonita que a gente mostrou hoje, mas... Pra quem tem esse gosto um pouco mais geométrico, minimalista, essa é uma ótima skin. E aqui, uma dica, uma menção honrosa de um M4-1S, que custa R$5,00. E é mais legal do que algumas que a gente mostrou hoje. Night Terror in Battles Card. Porque ela em Battles Card, se você conseguir, principalmente com o Float 0.69 ou perto, ela fica totalmente roxa. Ela se transforma, né, a cor dela fica bem mais legal do que em Factory New, por exemplo, que é um pouco mais sem graça e com menos saturação. Então, é uma escolhazinha aí barata. Você não vai pagar só R$5,00 numa 0.69. Ela tem um pouco de overpay, acredite ou não. E em Battles Card 0.69 pode ficar mais caro do que Factory New, velho. É doideira. Eu lembro que eu já tive uma dessa quando ela lançou e eu paguei caro pra caramba. Mas se você não precisar ali de um Float 0.69, 999, que é onde vai encarecer, vai custar 5 pila, mano. 5, 6, 7 pila. E você tem uma skin bem legal. E bom, levando em consideração todas as skins que eu vi... Bom, eu não escolheria a Night Terror. A Decimator... Cara, essa é forte. Mas eu não escolheria ela também. A Nightmare foi uma das minhas favoritas, eu acho. Ela vai pro próximo passo. Hyper Beast. Ganhar de Nightmare, eu acho. Muito boa também. Player Two, não escolheria. Jogo fora. A Cyrex não faz o meu estilo. A Black Lotus, eu acho simplesmente sensacional. E apesar de gostar da Chantico's Fire, essas que a gente viu e selecionou pra descer ali um degrau na escada, são melhores. Tô em dúvida dessas três que eu escolhi aqui, qual que é a mais legal, qual que é a mais divertida de todas. Cara, eu gostei da Black Lotus, mas ela não tá melhor que essas duas aqui, não. Eu vou falar bem a real pra vocês, nesse budget de 100 reais, eu gostei muito da Hyper Beast, tá? Eu acho que eu compraria ela. Mas e aí, qual que você compraria ou qual que é a sua skin de M4-1S? Deixa abaixo aí nos comentários. Particularmente gosto de skin de M4-1S com adesivinho holográfico. E tô muito em dúvida se eu vendo ou não vendo a minha M4-1S Blue Phosphor com esses VSMs, pra talvez fazer um craft novo na minha M4-1S Print Stream. Cara, a M4-1S tá cada vez mais divertido. Já que eu elegi hoje a melhor, sem dúvidas, foi a Hyper Beast pra mim, tá? Cores legais, um desenho assim, porra, diferenciado. E, no geral, mesmo com o float um pouco alto, tem um aspecto de skin limpinha, bem clean, com pouco desgaste. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, falou!